Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartões de Crédito e Bancos Digitais. Hoje, galera, vamos falar sobre o cartão de crédito ClickVisa Zero Anuidade. O cartão ClickVisa do Itaú oferece muitos benefícios, além de um limite de até 10 mil reais. Os principais benefícios do cartão Itaú Card ClickVisa são os seguintes, tá gente? Ele tem benefícios especiais, descontos e promoções exclusivas em estabelecimentos parceiros. Tem o app Itaú Card, gerencia o seu cartão pelo aplicativo, confere o extrato, limite, benefícios e muito mais. Tem também o Aproxime Pag, realize pagamento por aproximação tranquilamente. Tem também saque e caixa, saque de emergência em caixas eletrônicos de Itaú, rede do banco 24 horas e terminais de autoatendimento Itaú. Tem também parcelamento da fatura. Você pode parcelar sua fatura em até 24 vezes fixas, caso você fique aí endividado, né gente? E precisa parcelar aí e ter mais fôlego financeiro, você consegue parcelar sua fatura em até 24 vezes fixas, mas com juros, tá bom? Pague contas, realize o pagamento de boletos e ganhe prazo extra de até 40 dias. Tem aviso de viagem, utiliza o cartão no exterior sem previstos e aviso SMS, controle suas movimentações recebendo aviso diretamente no seu celular. O Itaú oferece esse cartão nas duas bandeiras, tá gente? Tanto na Visa quanto no Mastercard e a variante do cartão é Platinum. A renda mínima pra poder solicitá-lo é de apenas R$ 800 e não precisa enviar comprovante de renda. Lembrando, gente, que o cartão Zero Anuidade não tem programa de pontos, tá bom? Além dos benefícios oferecidos pelo cartão, você tem também o Mais Limite. Seu limite pode ser aumentado a partir do terceiro mês. Basta todos os meses usar o seu cartão, pagar as faturas até a data do vencimento e manter o nome limpo. O banco também oferece tag Itaú sem mensalidade, tá gente? Você tem a tag livre de mensalidade para sempre utilizando o seu cartão Itaú Click como forma de pagamento para as recargas. Peça seu adesivo, cadastre seu cartão Itaú Click e passe no automático em pedágio e estacionamento de todo o Brasil. E pra mais segurança, você pode gerar um cartão virtual pelo app Itaú Cartões. Ele é perfeito para pagamentos feitos com frequência, como aquela assinatura de streaming e academia, ou aquele aplicativo de delivery e transportes, além de garantir ainda mais segurança e praticidade nas compras online. Além disso, você conta com todos os benefícios da variante Plasma, como seguro de emergência médica internacional, serviço de assistência em viagem, benefício de garantia estendido original e visa concierge. Muito bom, né gente? Além disso, esse é um cartão de fácil aprovação, tá? Na verdade, é um dos cartões mais fáceis de ser aprovado do Itaú, tá gente? Não precisa ter um score muito alto e não precisa enviar comprovante de renda e não precisa ter conta no Banco Itaú para poder ter o seu cartão tranquilamente. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link que vai te direcionar direto do site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e em seguida pedir o seu tranquilamente. Você pode pedir o cartão na bandeira Visa ou então na bandeira Mastercard, tá gente? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.